Epá, mas quem é que são esses rares de todos os paros que agora andam aí, o Vaco e o Trava? A fazer um sono no beat do Dealas, todos maniantes a dizer que são da street do caralho Rapas querem estar na escala, começam a baixar as calças Quando viam estar na escola, metem-se a falar das caldas Nunca precisei de escolta, basta-me o beat e a tala Estás armado, entres a outra volta, falta tu gui-te e as bolas Estou-se a falar de balas, como sou sempre da bandidagem No rap nunca te invalas, não passas da aprendizagem Tentem prender as aulas ou talvez ferver em saunas Toda me é tipo onda, está sempre em alta rodagem Queres surfar no mar sem ondas, mas acabas à margem Onde as tuas ilusões não passam meras imagens No meio de tanta merda, nunca veem e é que fazem Para tentar limpar o nome, mas não sempre é camufagem Estou na zona sem estrondo, do spot a queimar pomos Faço como desencolagens Outra pista parte 2, artistas chorem agora Trapo e vaco na conquista, tipo o que é línguas da sogra Tenho a Tuga à vista, mas sem demora Relógio marca sempre, mas o tempo é que devora Conto vinte nas canelas, sentinelas, a verdade me toura Que aumenta a cada dia, mas quando precisa, ignora Vida da cambalhota, azenó, o olho pelas costas À espera de respostas provenientes da Pandora A primeira querida, a ter direito à vida Sem ser deitada fora, desperdiçada tipo a flora No meio da fauna cobra, canibal que implora Um pedaço de carne amiga para poder comer e ter Na barriga que dá horas Tenho fome que sobra, e quem te come doba A vontade de repetir, depois chora Dicas explosivas equipadas com pólvora Causam brigas respectivas onde só dura Cada vertigem do pibso que não está à altura Para rappers vimos o custo de bimbo e de repente só tritura Deixar nessas fraldas vindo, sento só a fritura Estou com caldas quinhos, pois sente a mistura Sente a mistura Estrela, vacaos, chanda egos, cara Just a mic in stock, back making house call Smini off on the city paid Just a mic in stock, back making house call Transcrição e Legendas Pedro Negri